E eu já começo aqui ao meu lado a Sandra Paula Bonetti, ela que é secretária do Ambiente da CONTAG. Seja muito bem-vinda, Sandra. Obrigada, nós que agradecemos pelo espaço, Bárbara, e é sempre um prazer a gente poder dialogar e falar um pouquinho mais sobre a nossa confederação, sobre o que a gente vem discutindo nas nossas pautas. E eu achei muito pertinente trazer você agora, porque, mais do que ninguém, os trabalhadores na agricultura são muito impactados, estão na frente ali, dessas mudanças climáticas, do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Como é que vocês têm se preparado para isso e lidado com essa situação? Bom, Bárbara, primeiro dizer que a gente, enquanto agricultura familiar, nós somos os mais impactados com as mudanças climáticas. É importante a gente reforçar isso. Mas, infelizmente, quando se fala de mudança climática, não necessariamente nós, agricultores e agricultoras familiares, relacionamos a pauta climática, o mundo climático, com o que está acontecendo no dia a dia. A gente consegue relacionar quando a gente diz, esse ano eu estou tendo mais percas, eu não consegui, minha produção de milho, de mandioca, não deu tão bem quanto em anos anteriores. Mas nem sempre a gente relaciona com o mundo climático. Infelizmente, esse mundo climático, a discussão climática, ela acaba ficando muito nas cidades, né? E nós, enquanto CONTAG, viemos cada vez mais levando essa discussão para os nossos agricultores e agricultoras, mostrando e relacionando esse universo, essas discussões de clima que tem uma governança global, né? Perfeito. E mostrando que, sim, isso afeta diretamente a vida dos nossos agricultores e agricultoras e que, infelizmente, as percas que eles têm tido nos últimos anos, ou por inundações, ou por secas, é fruto da mudança climática. Então, a gente está fazendo meio que essa tradução e fazendo várias atividades nas nossas regiões do nosso Brasil, com agricultores e agricultoras falando sobre o tema. E para eles começarem a se mobilizar, que eu acho que o principal da CONTAG é isso, essa mobilização para fazer pressão para não ser uma coisa isolada e vocês ficarem reféns do que está acontecendo, né? Terem essa voz. A gente recebeu aqui, tem um mês e meio, mais ou menos, pessoal da Comov, uma produtora de filmes, falando isso, que era a chuva do Caju, que não chegava, não tinha mais essa chuva que lavava o Caju lá na região aqui do Cerrado. E aí eles estavam mostrando que, sim, é um impacto local, mas de um problema global. E como é que a gente costura isso? Então, vocês como confederação têm esse desafio, né? De trazer para fazer pressão, para que mudanças no comportamento possam ser maiores e caso tenha isso, como é que a gente repara esses danos, né? Como é que vocês conseguem ter uma segurança maior nessa produção, no campo, caso fenômenos assim aconteçam? É. A gente tem feito essa discussão, acho que o primeiro momento é a gente entender essa relação. De que se o meu milho não... Eu sou da região sul, né? Eu sou do estado do Paraná. A gente teve, nos últimos anos, três secas consecutivas muito graves, onde afetou completamente a produção de todo mundo. Então, seja ela de hortifrutis, hortaliças... E aí vou pegar um exemplo que o Brasil inteiro viu agora, por exemplo, que é o Rio Grande do Sul. E aí nem vou usar o exemplo do arroz, vou usar o exemplo do falta de abastecimento de hortifruti hortifruti no município de Porto Alegre e na grande região metropolitana. Porque foi uma região totalmente alagada, onde os solos vão ter que ser recuperados. Então, desde o Império Alface, está indo de fora do estado. Então, vou pegar esse exemplo que afata no dia a dia. Nós temos feito essa discussão. Então, é importante a gente dizer, agora foi... A gente tem uma perspectiva que, cada vez mais, vão ser... A gente vai ter percas significativas na produção de alimentos no nosso país, ou por secas ou por inundações. E isso aconteceu agora no Rio Grande do Sul, que foi muito... Dado muita visibilidade e, realmente, foi um evento extremo muito doloroso para todo mundo. Acho que todo brasileiro sofreu um pouquinho. Mas, no Norte, a gente teve uma seca que nunca se viu nos últimos anos. A gente teve no Sudeste, no ano passado, no Estado do Espírito Santo. Teve em São Sebastião, em São Paulo. Que aí foram regiões metropolitanas. Que tiveram grandes perdas. E aí, o que a gente vem se preparando? Infelizmente, cada vez mais nós vamos ter esses eventos extremos. Que eles não são eventos isolados, esparádicos. Não, vai ter decorrência agora. É muito claro que a gente entenda que isso tem uma consequência. Isso tem um porquê de estar acontecendo com tanta frequência. Que é a questão climática. Então, nós, agricultores e agricultoras, a gente vem sofrendo as perdas. Como que a gente se prepara? Como que a gente pauta? A gente precisa de recurso para quê? Para adaptação? Que mitigação a gente já faz? A gente já... A gente tem uma produção que ela é mais resiliente. A gente produz agroecologicamente. A gente tem as nossas reservas legais. O nosso impacto é menor. Nossa propriedade é menor. Então, a gente já mitiga. Mas, infelizmente, a gente é impactado. Sim. Então, como que a gente vai fazer com que... E aí, olhando para o governo, olhando para outros espaços, como que nós vamos nos adaptar? E como que a gente vai ter soluções para fazer isso? A gente precisa de linhas diferenciadas dentro do Pronaf, por exemplo. Como que a gente vai olhar para a nossa produção? Continuar produzindo alimento? Lembrando que mais de 70% da alimentação do brasileiro vem da agricultura familiar. Isso é muito legal. As pessoas não acham que vem de super, mega fazendas. Gente, 70% do que a gente come, todo mundo come. 70% vem da agricultura familiar. Exatamente. É muito importante a gente ter essa noção de que o que a gente come... Claro, cada setor tem a sua importância no nosso país, obviamente. Mas as pequenas propriedades que produzem o arroz, que produz o feijão, que produz a mandioca, que produz a alface, que produz o repolho, o pimentão, o tomate, geralmente vem de pequenas propriedades. E aí que estão ao entorno das grandes cidades. Aqui em Brasília a gente vê isso muito claramente, por exemplo. Região do Padef, ali, Brasilândia, do outro lado, Planaltinha. Que a gente tem as regiões que acabam abastecendo as cidades. E essas regiões não são de grandes propriedades, são propriedades pequenas, pequenas propriedades de agricultores familiares. E a gente sempre brinca, a gente tem pequenas propriedades, mas não uma pequena produção, né? Então é importante a gente ressaltar. Mas que, infelizmente, falta dos regimes regulares de chuva, assim por diante, a gente tem... Tendo grandes dificuldades para produzir, produzir alimento com segurança, né? E acho que é por isso que é importante toda a população saber disso. Eu trouxe ela para cá, Sandra, porque isso impacta a nossa vida. E a gente tem que entender isso, assim. A gente tem que apoiar esse agricultor familiar em todas as esferas, porque a gente depende de... E eles estão nessa linha de frente para garantir a alimentação de todo mundo. E a gente está por achar que está aqui no Cerrado, achar mais difícil ter uma inundação, mas a gente está sujeito a essas grandes secas. E é muito curioso você ter falado do Norte. Eu estive em Manaus recentemente, começando com os moradores, eles falaram, a gente nunca pensou que isso ia acontecer com a gente. É essa fala, assim, como o meu sentimento agora. Eu falei, não, mas isso não vai acontecer com a gente, nenhuma inundação, nenhuma grande seca. Mas pode, hoje pode acontecer com todo mundo, com a gente, eu, você, eu, vim, a gente está aí no carro. Imagina a gente passar uma temporada maior de seca e esses produtores acabam a água. Pipiripau, na região de Plano da China, vive na época da seca com uma escassez preocupante. Eles são fornecedores importantes de alimentos para a gente. Então, apoiar esse pessoal da agricultura familiar que está alimentando a gente, entendendo todo esse contexto, é relevante, é importante para todo mundo aqui no Distrito Federal. E lá em Manaus era isso, assim, não tinha água para o barco chegar, não tinha como a comida chegar, porque Manaus é uma ilha. Eles ficaram ilhados, sem comida. É importante a gente entender que existem eventos climáticos que são recorrentes. Sim. Ponto. Porém, eles vêm se agravando, eles têm tido, não têm tido regularidade, né? Exato. Então, agora em Manaus foi isso no fim do ano passado. E agora no Acre a gente também teve um evento extremo também com muitas inundações, em épocas que não seriam comuns. Então, as pessoas ficarem desabastecidas. Eu acho que esse exemplo do norte e do sul são os dois extremos. Eu tenho... Lá eles dependem dos rios para levar comida para as cidades, para os povoados, para chegar os insumos básicos. Eles não circulam por estradas, como nós aqui fazemos. Eles circulam pelos rios. E não tinha mais rios, eles não tinham mais como circular. Então, é o vento extremo norte. No sul, a gente depende das estradas. A gente não tinha mais estradas porque estavam inundadas. Então, assim, são os extremos dos extremos que, infelizmente, a gente precisa começar a discutir como que a gente vai se adaptar. E aí a gente sempre diz, a gente tem agriculturas e aí a sociedade brasileira, né? A gente tem vários... Os impactados, infelizmente, são os mais vulneráveis, são os que têm menos a classe trabalhadora, é quem tem menos recursos. E é esses que precisam de mais ajuda para se adaptar e para se reerguer novamente, né? Eu acho que é muito importante isso. Por isso, a gente vai ficar de olho nessa pauta. Essa é a primeira vez que a Sando está vindo aqui, mas tem outras oportunidades, como, por exemplo, a Mostra das Margaridas. Toda marcha lá, a gente, cada quatro anos, a gente fica com a família inteira, vai lá valorizar, porque a gente sabe da importância desses trabalhadores, dessas trabalhadoras. Mas esse é o primeiro papo de vários que a Sando está aqui falando, para a gente já despertar essa sensibilidade e entender a importância de todos os trabalhadores na agricultura, especialmente da agricultura familiar. A gente conversou com a Sandra Paula Bonetti, secretária de meio ambiente da Contag. Sandra, muito obrigada pela participação aqui no Mesa para Dois. Eu que agradeço, Bárbara. E vamos estar aqui dialogando, vamos refazer essa parceria, né? Eu acho que é muito importante a gente colocar a agricultura familiar nesse cenário, na discussão, e seja ela na pauta climática, seja na produção de alimentos, nos grandes nichos que a gente tem aí. E é importante a agricultura familiar ter esse compromisso com a sociedade brasileira em todo. Então, a gente continua produzindo alimento saudável e levando à mesa de cada brasileira e brasileira. Maravilha!